O nosso país é marcado por sua diversidade cultural vibrante e conhecido pelo mundo afora como um país muitas vezes acolhedor. No entanto, assim como todos os outros países, nós carregamos episódios criminais que ecoam ainda hoje sem a luz da justiça. Essas histórias ainda deixam perguntas e famílias continuam buscando por justiça por seus entes queridos. No episódio de hoje, vamos apresentar cinco casos criminais que, de modo chocante, impactaram o Brasil. São histórias repletas de enigmas que desafiam a compreensão total das autoridades e permanecem arquivados até os dias de hoje. Em uma manhã tranquila de agosto de 1966, a pacata cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, tornou-se palco de um enigma que desafiaria as fronteiras entre o crime e o desconhecido. No topo do Morro do Vintém, foram descobertos os corpos de dois homens em um avançado nível de decomposição. Os homens utilizavam uma peculiar máscara de chumbo no formato de óculos, abrindo margem para um mistério. A perícia, diante do inexplicável, falharia em determinar a causa da morte daqueles homens, abrindo as portas para teorias tão diversas quanto perturbadoras, que variam desde um homicídio até a ação de extraterrestres. Ao longo dos anos sem respostas, esse enigma ganhou a imaginação não apenas da comunidade do true crime, mas como também da comunidade ufóloga do Brasil. E ainda hoje vem trazendo discussões sobre o que pode ter acontecido com aqueles homens. Tudo começa no dia 20 de agosto de 1966, quando o jovem Jorge da Costa Alves, de 20 anos, subiu no Morro do Vintém com o objetivo de soltar pipa. Mas, ao chegar lá, foi surpreendido por um achado macabro. Lá, Jorge descobriu os cadáveres de dois homens vestindo ternos, capas impermeáveis e usando máscaras de chumbo em formato de óculos. Com isso, ele imediatamente desceu um morro e chamou as autoridades. Quando a polícia chegou, logo notaram o aspecto ritualístico do caso. No bolso de um dos homens, foi encontrado um bloco de anotações com números e códigos de referência à lei de Ohm, que explica o potencial elétrico do produto da resistência pela corrente elétrica. Em uma das anotações, também havia uma série de regras, que dizia que eles precisavam ficar em jejum e tomar algumas cápsulas. A polícia observou os cadáveres ainda no local, mas devido ao alto nível de decomposição, foi difícil descobrir a provável causa da morte. Assim, os corpos foram enviados para a necrópsia, onde uma investigação meticulosa foi feita na busca por respostas. A primeira descoberta era de que as vítimas se tratavam dos técnicos de eletrônicos Manoel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, ambos com 30 e poucos anos. E enquanto isso, os investigadores analisaram a cena do crime, onde foi descoberto uma garrafa de água vazia e um pacote com duas toalhas. No entanto, o que mais gerava dúvidas eram as máscaras de chumbo. E a fim de descobrirem como aqueles dois homens terminaram daquela forma, uma reconstituição dos últimos dias de vida deles foi feita. De acordo com as descobertas, os dois homens saíram de sua cidade natal em Campos dos Goitacazes, no dia 17 de agosto. Ambos disseram para suas esposas que estavam indo viajar para São Paulo, com o intuito de comprarem materiais de trabalho. E para isso, eles levaram uma grande quantidade de dinheiro. No mesmo dia, chegaram na região de Niterói, onde foram em direção a uma loja de ferramentas. Lá, eles compraram suas capas impermeáveis. Em seguida, caminharam até uma conveniência local e compraram uma garrafa de água. A funcionária da conveniência disse para os investigadores que Miguel José estava nitidamente nervoso. Segundo a testemunha, ele ficava olhando para o relógio várias vezes, como se estivesse atrasado. Depois disso, nenhum novo passo foi registrado pelos investigadores, que acreditam que, dali, os homens partiram para o Morro do Vintém, onde foram encontrados mortos cerca de quatro dias depois. Na conversa com a família de ambos, a polícia descobriu que eles eram simples técnicos eletrônicos, mas especificamente de televisores. Tanto Manuel quanto Miguel eram bem casados, mas tinham um outro ponto peculiar em comum. Os dois possuíam inclinações para o espiritismo e liam livros sobre os ensinamentos de Allan Kardec. Um dos vizinhos de Manuel disse aos investigadores que ele já havia visto seu vizinho martelando um cano de chumbo no quintal de sua casa. O vizinho em questão se tratava de Fernando José, que alegou em uma entrevista para a imprensa ter questionado aquele ato. Manuel, por sua vez, respondeu que estava criando algo que evitaria o fim do mundo de 1968. Ele parecia acreditar que um ciclone poderoso destruiria quase todo o planeta Terra. Diante dessas descobertas, os investigadores começaram a teorizar que o caso poderia estar conectado às inclinações ocultas de ambos os homens. E isso se fortaleceu dois meses depois do achado, quando o Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro enviou o laudo laboratorial. No relatório, os especialistas informaram que não conseguiram determinar a causa da morte dos dois homens. Porém, deixaram claro que não havia ferimentos visíveis nos corpos. E devido ao alto nível de decomposição, era impossível para eles aprofundar o exame toxicológico na busca por substâncias capazes de matá-los. Mas o mistério da morte desses homens se intensificou quando foi descoberto que um caso semelhante tinha acontecido quatro anos antes. Segundo os investigadores, um outro técnico de televisores chamado Hermes Luiz Feitosa foi encontrado morto no Morro do Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Assim como no caso de Manuel e Miguel, Hermes também estava com uma máscara de chumbo entre seus pertences. Os investigadores então foram atrás de respostas com um professor de parapsicologia chamado Oscar Quevedo. Segundo o homem, era comum o uso de máscaras de chumbo pelos grupos de ocultismo. Ao que parece, os membros acreditavam que o uso do chumbo protegia eles durante as experiências paranormais. Essas experiências geralmente envolviam um jejum e o consumo de uma grande quantidade de drogas. O mesmo visto no caso. E quando as residências dos sujeitos foram averiguadas, essa história se tornou mais palpável, pois foram encontrados materiais capazes de cortar chumbo, bem como livros sobre assuntos ocultos. Contudo, ainda existiam perguntas a serem respondidas sobre o caso. E essa ausência de respostas deixou os investigadores perturbados. Mas por sorte, um suspeito impotencial surgiu para apresentar uma pista sobre o que poderia ter acontecido. Durante as investigações, a polícia conseguiu descobrir a existência de um homem chamado Elcio Correia Gomes. Segundo os familiares das vítimas, o sujeito era amigo de Manuel e Miguel. Mas a esposa de Manuel disse que já tinha visto brigas entre Elcio e seu marido falecido, muitas das quais envolvia as experiências ocultas. Além de que, algum tempo antes, os três tinham participado de um experimento envolvendo bombas caseiras na cidade de Campos dos Goitacazes. Quando Elcio foi levado para interrogatório, ele disse que não estava no Rio de Janeiro na semana da morte dos dois. E de fato, foi comprovado que o sujeito estava na sua cidade natal no possível dia em que Manuel e Miguel morreram. Contudo, em depoimento, Elcio apresentou uma perspectiva do que havia acontecido. De acordo com ele, Manuel e Miguel haviam tentado por em prática uma experiência parapsicológica que infelizmente deu errado. Isso porque não era a primeira vez que ambos iam até um lugar isolado para experimentarem drogas com o objetivo de se conectarem com seres sobrenaturais. E com aquilo em mente, no dia 14 de setembro de 1966, o delegado Idovan Ferreira disse em uma entrevista acreditar que os técnicos haviam morrido durante uma experiência parapsicológica mal sucedida. Porém, como não havia como provar aquilo, o caso foi eventualmente arquivado e dito como não solucionado. O que deu origem a novas teorias sobre o mistério, dessa vez envolvendo extraterrestres. Ao que parece, testemunhas disseram ter visto um grande disco voador no dia em que os homens morreram no Morro do Vintém. Segundo uma das testemunhas, o disco era arredondado e tinha tons laranja com um círculo vermelho brilhante em sua volta. Também foi dito que os dois homens tinham sido mortos por extraterrestres. Isso porque teriam tentado se comunicar com eles, e a máscara de chumbo tinha como objetivo protegê-los da presença dos seres. No entanto, essa teoria foi se enfraquecendo com os anos, ficando para trás uma grande porta para novas teorias e mais mistérios sobre a morte desses homens. Até hoje, o caso permanece arquivado e sem respostas. Certa vez, no Rio de Janeiro, houve um atentado violento e misterioso envolvendo uma explosão, onde o responsável desconhecido deixou para trás um bilhete em que criticava o rock. De acordo com ele, a música lenta era melhor e os clubes da Baixada Fluminense deveriam deixar de tocar rock em seus bailes de fim de semana. Caso contrário, o sujeito continuaria a causar estrago em todo o estado. Esse criminoso ficaria conhecido como o misterioso maníaco da Nova Iguaçu. O primeiro atentado ocorreu no dia 12 de agosto de 1985, na Mesquita Tênis Clube, durante uma discoteca que ocorria no local. Havia cerca de 2 mil pessoas quando a explosão aconteceu. Por sorte, não houve pânico, mas o torneiro mecânico Otacílio Alexandrino Pinheiro, de 23 anos, morreu devido aos ferimentos. De acordo com as investigações, a explosão aconteceu através de um rádio com explosivos dado na mão da vítima. O indivíduo que deu o item para Otacílio era um homem branco, de meia-idade, com bigode, e que usava um conjunto de calças, jeans e camiseta quadriculada. Segundo as testemunhas, depois de receber o rádio, Otacílio pôs o item no seu ouvido esquerdo e com a outra mão mudou a estação. Naquele momento, houve a explosão, que foi capaz de destruir seu rosto e arremessar uma parte de sua arcada dentária para longe, junto com os pedaços de seu braço. Os restos do seu cérebro ficaram presos no teto do clube. Algumas pessoas que testemunharam o ocorrido tentaram correr atrás do suspeito, mas perderam ele de vista. Alguns dias depois, a polícia prendeu o rádio-operador da Secretaria de Polícia Civil, Nielsen Barros Lousada, filho do ex-deputado Nielsen Lousada. Ele foi acusado de estar envolvido com a explosão, mas eventualmente foi inocentado. Assim, um ano se passaria, até que um segundo atentado fosse registrado. No dia 5 de janeiro de 1986, durante o espetáculo do cantor Tony Tornado no Mesquita Futebol Clube, uma bomba de fabricação caseira explodiu no salão, onde mais de 3 mil espectadores estavam presentes. A explosão causou pânico e tumulto entre os presentes, que, em estado de desespero, buscavam uma saída e pisotearam uns aos outros. Por sorte, não houve mortes, resultando em apenas 8 pessoas feridas, incluindo uma criança. Após a explosão no Mesquita Futebol Clube, a polícia inicialmente suspeitou de uma possível guerra entre associados do clube. A disputa estaria relacionada ao primeiro campeonato do ano, no qual o Mesquita Futebol Clube competiria com o seu rival, Tênis Clube Mesquita. A explosão no Tênis Clube, que resultou na morte de Otacílio, levantou a hipótese de que pessoas ligadas ao Mesquita Futebol Clube estariam de fato envolvidas. A investigação considerou essa possibilidade, embora não houvesse pistas concretas que corroborassem com aquilo. Em resultado, tanto os associados do Mesquita Futebol Clube, quanto os do Tênis Clube Mesquita declararam estarem assustados com os incidentes, indicando que a rivalidade não resultaria em algo tão brutal. Daquela maneira, alguns meses depois, mais uma explosão seria registrada, dessa vez em um shopping da cidade. No dia 5 de outubro de 1986, aproximadamente 300 pessoas assistiam ao filme O Homem da Capa Preta, no Cinema Center 1, no shopping Iguatemi, em Nova Iguaçu, quando uma bomba caseira explodiu na sala. O incidente deixou três pessoas feridas, duas delas com maior gravidade. Segundo a investigação da Polícia Civil, o artefato de baixa potência foi acionado por um sistema de corda de relógio e colocado sob um assento da quinta fila, próxima à entrada ao lado direito da tela. A maioria das vítimas não tiveram grandes ferimentos, mas sofreram perfurações por conta dos estilhaços. Uma delas precisou fazer enxerto da panturrilha da perna esquerda para poder andar novamente. Novamente, porém, nenhum suspeito foi apontado, deixando o acontecimento com uma grande interrogação. No ano seguinte, um quarto atentado traria uma sensação de horror para o Rio de Janeiro. No dia 29 de junho de 1987, uma bomba caseira com um sistema elétrico alimentada por duas pilhas explodiu às quatro horas da tarde no supermercado Casa e Sendas, localizado na avenida movimentada Nilo Peçanha, no centro de Nova Iguaçu. Três pessoas foram feridas no incidente, sendo dois funcionários e um cliente. O funcionário Marinaldo de Souza Santos, de 20 anos, sofreu queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau e foi submetido a uma cirurgia plástica nos braços. O supermercado estava lotado no momento da explosão, causando tumulto, desmaios e crises nervosas entre os clientes. A bomba foi deixada em uma sacola no balcão da recepção e descrita como do tipo que detonava após um tempo depois de ser armada, indicando conhecimento em explosivos por parte de quem a montou. Segundo a descoberta das autoridades, a bomba era de fabricação caseira, mas de acentuado teor. Algo que uma pessoa comum possivelmente não conseguiria manter, apontando para uma direção ainda mais misteriosa no caso. Alguns dias depois, os investigadores determinaram que as características do circuito usado pelo responsável da bomba eram semelhantes aos casos do Mesquita Tênis Clube e ao atentado no Cinema Center 1, tal fato que interligava os atentados. Foi então que a polícia trouxe a público que um bilhete misterioso escrito em códigos marítimos havia sido encontrado no cinema, embaixo de uma das poltronas. A tradução teria demorado para surgir, mas foi feita pela própria marinha. O bilhete em si indicava que o criminoso era um apreciador de música lenta e odiava música de rock barulhenta. Além disso, o criminoso disse que se as músicas não fossem retiradas, novas explosões ocorreriam. Aquilo daria um pontapé inicial para uma investigação ainda mais rígida e centrada. Após o bilhete ser traduzido, os investigadores descobriram que todas as bombas possuíam pólvora negra em suas composições, dando início a, entre aspas, Operação Macumba, visando reprimir a venda de pólvora negra, que era comercializada por casas de artigos de Umbanda. Em consequência, o Departamento de Investigações Especiais da Secretaria de Polícia Civil apreendeu cerca de 10 quilos e 450 gramas de pólvora em uma blitz realizada no dia 8 de outubro de 1986. Esses materiais estavam armazenados em 209 cartuchos encontrados em casas de artigos de Umbanda, no centro e em Botafogo, destinados aos rituais. No entanto, aquela tentativa de encontrar uma conexão com os crimes acabou por aí. Até que um homem chamado Elourdes Mendes de Israel, um eletricista de 22 anos, foi preso sob suspeita de tentar assaltar o supermercado Disco, onde também havia colocado uma bomba. O sujeito negou o envolvimento com os outros atentados e jamais foi acusado. Curiosamente, ao mesmo tempo que a região de Nova Iguaçu enfrentava os atentados, havia um criminoso parecido atacando com atentados à bomba na zona norte do Rio de Janeiro. Os investigadores acreditavam que poderia ser a mesma pessoa, mas não conseguiram provar isso. E para variar, os atentados simplesmente cessaram após ambos os maníacos desaparecerem para sempre. A teoria é de que eles podem ter sido eventualmente presos por crimes menores ou simplesmente optado em parar de cometer os ataques. Para os investigadores, só sobrou a impotência diante desses criminosos, que desapareceram da mesma forma que surgiram, sem deixar rastro algum. Houve um momento na história do Brasil que ficou marcado pelas injustiças empregadas pela ditadura militar. Um período de censura, manipulação e morte. Foi nesse contexto que o assassinato brutal de uma criança de 7 anos ficaria impune nas investigações policiais. Eventualmente, a Polícia Federal proibiria qualquer menção sobre o caso, seja ela escrita, falada ou televisionada. E diante a opressão, a verdade permaneceria por quase uma década escondida sob as sombras do pecado de três homens. Era 11 de setembro de 1973, quando os pais de Ana Lídia, de 7 anos, pediram para que um amigo deles levasse a garotinha até o colégio Madre Carmen Salles, onde ela estudava. Assim, Ana foi deixada na frente do colégio por volta da 1h30 da tarde. Porém, a garotinha jamais entrou no colégio. O seu desaparecimento seria notado algumas horas depois, dando início a uma grande investigação de busca pelo seu paradeiro. No primeiro dia, não houve sucesso, mas no dia seguinte, um grupo de policiais investigava o terreno baldio da Universidade de Brasília, quando avistaram o cadáver. O assassino havia enterrado parcialmente o corpo da pequena Ana em uma vala. Os investigadores observaram várias marcas de pneus de moto na região. Além disso, encontraram duas camisinhas usadas ao lado do corpo. Curiosamente, o responsável pelo crime tinha cortado os longos cabelos de Ana Lídia e deixado eles acima dos ombros, possivelmente para atrasar a identificação. O corpo foi enviado para a necrópsia no IML, onde os peritos observaram sinais de tortura como marcas de cigarros apagados. A causa da morte foi dita como asfixia manual. Também foi compartilhado pelos peritos que havia sinais de violência sexual extrema, indicando a presença de mais de um responsável. Ao que parece, Ana foi mantida sob cativeiro por horas até ser morta durante a madrugada do dia seguinte ao sequestro. Através das duas camisinhas deixadas pelos criminosos, bem como as marcas de pneus, foi possível estabelecer uma linha investigativa, que levou a polícia até a porta da casa do ministro de Justiça de Brasília. Os investigadores tinham conseguido criar essa linha investigativa principalmente por conta do depoimento do irmão de Ana Lídia, Álvaro Henrique Braga, e de sua namorada, Gilma Albuquerque. Em interrogatório, os dois supostamente confessaram terem vendido a menina para traficantes e para alguns filhos de políticos importantes do governo de Brasília. De acordo com o depoimento, Álvaro e Gilma levaram Ana Lídia para a fazenda do político, Eurico Rezende, na região de Sobradinho. Lá, a criança teria ficado nas mãos do filho do ministro de Justiça, Alfredo Busay Jr., onde também estava o filho do dono da fazenda, Eduardo Ribeiro Rezende, e o traficante Raimundo Lacerda Duque. E mais tarde, ao retornarem para a fazenda, o casal teria encontrado Ana já sem vida. Diante desse caso, uma grande discussão de diferentes polos foi iniciada, abrindo abertura para controvérsias sobre o crime. E essa discussão só aumentou quando foi divulgada a morte repentina do filho do ministro de Justiça, Alfredo Busay Jr., em um acidente de carro. Com o principal suspeito morto, era questão de tempo para que o caso fosse arquivado. Naquele período, alguns militares até mesmo relataram que o caso estava sendo usado por grupos políticos, para que fossem lançadas acusações falsas contra nomes importantes do governo. Em outras palavras, o homicídio de uma criança tinha se tornado uma arma política. Isso ficou ainda mais evidente quando a Polícia Federal enviou uma declaração para diversos jornais, rádios e estações de televisão do país. Uma ordem de censura foi imposta para que não houvesse mais nenhuma divulgação através dos meios escritos, falados ou televisionados da época. As pessoas também eram proibidas de comentar sobre o caso ou fazer referências em outros artigos. Com isso, o poder dominante da ditadura militar, bem como a posição de subjulgação da família da vítima, fez com que o caso fosse arquivado. E levariam longos 13 anos para que o caso fosse reaberto diante o surgimento de novas pistas. Junto a isso, o visível fim da ditadura militar trouxe um novo ar para as investigações. O principal motivo da reabertura estava no trabalho investigativo da repórter Mônica Teixeira, que garantiu ter encontrado testemunhas que indicavam o filho do ex-ministro da Justiça como o responsável pelo assassinato. No entanto, Mônica foi mais longe ao afirmar que a morte de Alfredo Busay Jr. tinha sido forjada no passado e que ele ainda estava vivo. E para provar aquilo, solicitou uma exumação do cadáver do sujeito. Mas, nessa altura, alguns acontecimentos surgiram para destruir toda a investigação da repórter. Algumas das testemunhas que não tiveram seus nomes divulgados passaram a ser encontradas mortas. Nenhuma delas teve a chance de depor. Assim, o departamento de polícia novamente arquivou o caso sob alegação de ausência de provas. Mas, no ano seguinte, o pedido de exumação do corpo de Alfredo Busay Jr. foi finalmente aceito. Contudo, as autoridades responsáveis cometeram um erro quando exumaram o corpo do avô do acusado, morto desde 1966. O erro parecia se tratar de pura manipulação, pois em uma segunda tentativa, o cadáver supostamente foi exumado e levado para o IML. E, novamente, algo surgiu para interromper a identificação. Segundo os peritos, o cadáver, já altamente irreconhecível, havia tido seus dentes removidos antes do enterro. Assim, o reconhecimento por arcada dentária seria impossível. Como naquela época não existia testes de DNA, não era possível identificar o corpo como de fato sendo o de Alfredo Busay Jr. E, para a repórter, aquela era uma indicação clara de que sua morte tinha sido forjada. No entanto, o legista José Antônio Mello deu um anúncio oficial declarando que o corpo pertencia ao suspeito, provando assim sua morte. Essa informação foi contestada, mas, sem novas provas, o caso permaneceu arquivado e ninguém foi acusado. Eventualmente, o governo solicitou a criação de um memorial, dando origem ao Parque Ana Lídia, onde diversos brinquedos foram colocados. Nos anos seguintes, os devotos católicos surgiram para considerar Ana Lídia como uma santa, acreditando que ela estava concedendo milagres. Junto a isso, o paradeiro dos suspeitos envolvidos no caso foi investigado. Seria descoberto que, em 1990, Eduardo Ribeiro Rezende, filho do dono da fazenda em que o assassinato supostamente ocorreu, foi encontrado morto. A causa da morte foi dita como suicídio. Em 2005, o traficante Raimundo Lacerda Duque morreu em circunstâncias ligadas a doenças causadas pelo alcoolismo. Para alguns, esses indícios apontam para o remorso e culpa dos suspeitos, que os seguiu por uma vida inteira. Mas, fato é que o caso atualmente está sem solução. E, embora estamos suspeitos, nenhum deles foi oficialmente acusado pela polícia da época. Tal fato que deixa para trás um legado claro da manipulação da ditadura militar e suas monstruosidades. Era véspera de Natal em dezembro de 1988, quando um casal da alta sociedade paulista foi encontrado morto dentro de sua própria residência. O culpado jamais seria encontrado, mas as suspeitas, embora sem provas, recaíram no filho mais velho do casal, cujo relacionamento com os pais era questionável. Em meados do final da década de 1980, a família Bolchabic era uma família de classe alta da cidade de São Paulo. Ela era composta pela matriarca Maria Cecília e seu marido Jorge Tolfiq Bolchabic, ambos de 40 e poucos anos e juntos eles tinham três filhos. A mais nova era Graziella, de 10 anos, seguido de Marcelo, de 14 anos e Jorge, de 18. Todos eles viviam em uma aconchegante casa localizada na rua Cuba, no bairro Jardim América. Por conta de morarem em um bairro de classe alta, a família não costumava trancar as portas da casa e quartos. Isso também porque Graziella sofria de uma condição cardíaca que preocupava Maria e Jorge, sempre atentos a ouvirem ela em seu quarto. Outro filho que tinha bastante atenção era o mais velho, Jorge, que havia recentemente iniciado um relacionamento com Flávia de apenas 16 anos. Maria Cecília não gostava muito da namorada de seu filho, pois tinha suas desconfianças quanto a família da jovem que era pobre. Afinal, o caso ocorreu em um período que a junção de pessoas de classes diferentes não era tão comum. No entanto, vale ressaltar que os motivos para Maria Cecília implicar com Flávia costumam ser debatidos ainda hoje. De qualquer maneira, dentro desse contexto somos levados para a noite chuvosa do dia 23 de dezembro de 1988. Durante a janta daquela noite, o filho Jorge disse a sua família que havia sido aceito em uma faculdade de direito. E como toda a família era formada por pessoas que atuavam dentro da área de advocacia, a notícia foi recebida com muita alegria, incluindo até mesmo as empregadas da família, Maria e Olinda na comemoração. No entanto, na manhã seguinte, a casa da família Bolchabique se apresentaria com o cenário de algo totalmente diferente. Pela manhã do dia 24 de dezembro, Flávia acordou com Jorge batendo na porta de sua casa. A garota não entendeu o motivo dele já estar tão cedo em sua casa, mas alegou que não estava conseguindo mais dormir. Os dois então entraram na casa de Flávia e voltaram a dormir juntos, até que por volta das oito e meia, Jorge ligou para sua casa e falou com uma das empregadas. Para sua surpresa, a mulher estava preocupada porque o quarto dos seus pais estava trancado e eles ainda não haviam acordado. A situação não era normal, pois, como dito antes, todos eles dormiam com as portas abertas ou destrancadas. Além do mais, o despertador do casal que tinha tocado às sete e meia ainda estava tocando e ressoando por toda a casa. Aquele cenário fez com que Jorge voltasse para sua residência. Lá, ele encontrou seus dois irmãos mais novos desesperados e animados para que o irmão mais velho arrombasse a porta. Contudo, Jorge não fez aquilo, argumentando que poderia ter algum ladrão ou coisa pior lá dentro. Assim, ele saiu pelo bairro na busca por uma viatura da polícia, até que encontrou. Os policiais seguiram até a casa, onde arrombaram a porta e, num primeiro momento, encontraram tudo em ordem. Bem, pelo menos até antes de levantarem o cobertor e encontrarem os cadáveres de Maria Cecília e Jorge Bolchabic. Ambos haviam sido baleados na cabeça, a mulher com dois tiros e o homem com um. E naquele momento, um mistério que perdura até hoje se iniciou. Após os achados, uma grande investigação se fez necessária na busca por testemunhas. Um vizinho disse que, de madrugada, seus animais se assustaram com algum barulho alto, mas não soube dizer se havia sido o som dos disparos. Quando a residência foi analisada, tudo parecia estar organizado e não existiam vestígios de entrada forçada. Além disso, o muro que cercava a casa não apresentava nada que indicasse que alguém estivesse por lado. Os investigadores, então, voltaram suas atenções para as duas vítimas, que foram encontradas de maneira peculiar. Ambos os corpos tinham sido deixados arrumados, indicando que o assassino teve tempo de matá-los e arrumar a cena do crime, e principalmente que parecia conhecer as vítimas ao ponto de cobrir os corpos. Assim, todos foram entrevistados, incluindo os filhos adolescentes e as empregadas. Eventualmente, as empregadas foram inocentadas porque dormiam em um cômodo distante do quarto. Os filhos mais jovens também foram inocentados. Em contrapartida, o mais velho, Jorge Bolchabic, foi considerado um forte suspeito, pois poderia ter cometido o crime e saído de casa sem grandes problemas. Além de que o cachorro da família, um dálmata, parecia não ter ouvido ou visto nada estranho na casa, pois em nenhum momento latiu. Em outras palavras, o cachorro poderia muito bem conhecer o atirador. No laudo do legista, foi confirmado que Maria Cecília recebeu dois disparos a queima-roupa de um revólver e tinha um ferimento na parte de trás da cabeça. Já o seu marido foi atingido por um disparo da mesma arma no centro do rosto e com a marca de um disparo que pegou de raspão na sua orelha direita. Aquilo indicava uma possível luta contra o assassino de ambas as partes. Curiosamente, ao longo das investigações da perícia, um teste acústico foi feito na residência para descobrirem o quão alto seria o som dos disparos. A conclusão é de que o som ressoou por toda a rua, apontando para o fato de que muitas circunstâncias abafavam o crime, como a chuva na noite em que o casal foi morto. Seguindo a linha dos acontecimentos, os investigadores acreditavam que entre as duas e as cinco da manhã do dia 24 de dezembro o assassino entrou no quarto do casal. Sua primeira vítima possivelmente foi um homem que recebeu um tiro de raspão e tentou lutar contra o criminoso, mas foi atingido no rosto com o segundo disparo. Maria Cecília obviamente acordou com o barulho e ao tentar se levantar o criminoso bateu a cabeça da mulher no cômodo da cama. Em seguida, desferiu dois tiros em seu rosto. Às horas seguintes, o assassino passou dentro do quarto, onde arrumou os corpos na cama para em seguida se livrar das provas. O álibi de George Bolchabic era fraco, mas o depoimento de Flávia não conectava ele ao crime diretamente. Por aquele motivo, era praticamente impossível apenas acusá-lo sem provas conclusivas. Mas a imprensa não precisava de provas para dar títulos às suas manchetes. Com isso, George Bolchabic de 18 anos foi posto como o possível responsável pela morte de seus próprios pais. Sabendo disso tudo, o garoto agiu friamente e se declarou inocente de todas as acusações. Nas semanas seguintes, a busca por evidências ou pistas sobre o crime não levaram as autoridades para lugar algum. A opinião pública condenou George abertamente, mas a polícia não pôde fazer o mesmo. Assim, as semanas logo se tornaram anos. A ausência de respostas se estendeu e George simplesmente continuou sua vida. Ele acabou sua faculdade de direito na Universidade de Ribeirão Preto e atuou como um advogado. Nesse meio tempo, o Ministério da Justiça prescreveu o crime com o argumento de ausência de provas. Em 1999, George foi condenado a dois anos de reclusão e multado por falsificar documentos quando ainda era estudante. Esse momento chamou a atenção da mídia para ele, mas eventualmente foi esquecido novamente. Até que em 2018, atuou como um dos advogados de um dos réus da famosa Operação Lava Jato, recebendo novamente a atenção da mídia. Naquele período, o caso da Rua Cuba voltou a ser debatido, principalmente porque era semelhante ao assassinato de Manfred e Marisia von Stoffen. O casal tinha sido assassinado em sua mansão pela filha, Genro e irmão do Genro. Na época, a solução só ocorreu depois que ela confessou, algo que foi considerado como um grande sucesso porque os investigadores acreditavam que o caso poderia ser arquivado como o caso da Rua Cuba. Embora as suspeitas recaíssem na filha, Suzane von Stoffen, apenas uma confissão resolveria o caso. Atualmente, George Bolchabic fala abertamente sobre o caso envolvendo o assassinato de seus pais. Ele relata que já superou o trauma da perda e afirma não ter matado eles. Para George, ele foi condenado pela mídia e a polícia nunca prendeu ele como um suspeito. Dessa forma, o mistério da Rua Cuba prevalece. Ela era a irmã de um famoso e promissor lutador do UFC, porém, também sofria de eventuais lapsos de memória. Seu nome, Priscila Belfort, de 29 anos, uma simples funcionária pública que receberia a atenção de toda a nação brasileira depois de desaparecer sem deixar rastros. Ainda hoje, o seu caso é tema de debate, pois jamais houve alguma pista válida que levasse ao seu paradeiro. Para entendermos a cronologia dos acontecimentos, precisamos começar do princípio. Priscila Belfort cresceu dentro de uma família amorosa. Ela era uma garota com vários amigos, mas aos 16 anos, desenvolveu depressão. Nos anos seguintes, Priscila lutou contra a doença. Por conta dessa luta, houve vários eventos de pequenos lapsos de memória em que a jovem não sabia onde estava. Contudo, aquilo jamais resultou em algo pior. Foi assim até os seus 29 anos, quando Priscila estava empregada na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer no centro do Rio de Janeiro. No dia 9 de janeiro de 2004, ela acordou com fortes cólicas e não estava disposta a trabalhar. Contudo, a sua mãe, Jovita Belfort, insistiu que ela deveria ir e, para isso, estava disposta a oferecer carona até a Secretaria Municipal. Priscila, então, foi deixada no trabalho ainda de manhã. Seus colegas de trabalho não relataram nada de estranho na mulher, apenas que ela saiu no horário do almoço para almoçar com seu namorado, Luiz Claude Corrêa Fortes. No entanto, aquela seria a última vez que Priscila seria vista. Após perceber a ausência de sua namorada, Luiz telefonou para sua sogra e questionou sobre o paradeiro de Priscila. Jovita disse que a deixou no trabalho pela manhã, mas não tinha novas informações sobre Priscila desde então. Assim, tanto Luiz como Jovita passaram a telefonar para diversos amigos e familiares. Estranhamente, ninguém possuía notícias dela. Durante a tarde, eles optaram em buscar por conta própria pela mulher, mas ao anoitecer, se reuniram para ir até o departamento de polícia do Rio. Jovita foi quem preencheu o boletim de ocorrência. Já o irmão Vitor Belfort e seus outros familiares buscaram por conta própria Priscila em lugares como hospitais, rodoviárias e IMLs para a família Belfort. Qualquer coisa poderia ter acontecido. Afinal, Vitor era famoso e um sequestro relâmpago não seria tão improvável. No começo das investigações, a polícia enfrentou limitações visíveis para a família Belfort. Primeiro porque o primeiro ato da polícia foi registrar o caso na 14ª Delegacia de Polícia do Leblon, onde estava a unidade de homicídios. Aquela atitude deixou a família atordoada, pois acreditavam que a unidade de pessoas desaparecidas é quem deveria investigar o caso e não a unidade que lida apenas com pessoas mortas. Contudo, naquele período a polícia do Rio de Janeiro tinha como protocolo padrão que desaparecimentos também eram investigados pela polícia de homicídios. Além disso, os investigadores informaram que a região em que Priscila Belfort trabalhava era uma área com uma alta taxa de sequestros. Mas pra eles, havia grandes chances de que a mulher houvesse fugido por conta própria, algo que a família Belfort também não excluiu como possibilidade. E essa teoria acabou sendo fortificada pela ausência de pedidos de resgate. Os familiares começaram a levantar a hipótese de um possível momento de confusão mental, algo que não era novidade no histórico de Priscila. No entanto, eles entendiam que embora a mulher tivesse sofrido com aquilo no passado, nunca chegou ao ponto de ficar longe dos seus parentes. O clamor público por respostas levou à criação de diversas campanhas, onde a família Belfort acreditava que Priscila estava viva. Vitor Belfort procurou a mídia abertamente e usou ela para buscar respostas sobre o paradeiro de sua irmã, mas sem nenhum sucesso. As campanhas se estenderam com a criação de camisetas com retratos de Priscila, espalhando também 30 fotos enormes da mulher por todo o Rio de Janeiro. Foi liberado um número do Disque Denúncia para pistas que levassem ao paradeiro da mulher, mas o apelo criou centenas de pistas falsas ou rasas. Em contrapartida, muitos avistamentos levaram a família Belfort a descobrir o paradeiro de cinco garotas parecidas com Priscila e que estavam desaparecidas. Todas as cinco retornaram para suas casas, mas infelizmente, Priscila continuava desaparecida, unificando um momento de felicidade para outras famílias, mas de tristeza para Jovita Belfort como mãe. As buscas se estenderam até o ano de 2007, quando o programa Linha Direta da Rede Globo dedicou uma edição inteira para o caso do desaparecimento de Priscila Belfort. Daquela vez, o namorado, Luiz Cláudio Correia Fortes, apareceu sem mostrar o rosto e disse acreditar que Priscila tenha fugido por conta própria. A família Belfort, porém, foi contra aquilo e disse não acreditar na possibilidade de que ela tenha fugido com suas próprias pernas, dando início a um momento de tensão sobre o real paradeiro de Priscila Belfort. Após o programa do Linha Direta, o Ministério Público anunciou que uma mulher chamada Elaine Paiva de 27 anos havia se entregado para as autoridades em relação ao caso de Priscila Belfort. Em depoimento, a mulher confessou que fazia parte de uma quadrilha criminosa responsável pelo sequestro, estupro e morte de Priscila. Elaine também disse que o corpo foi esquartejado e depois queimado para eliminar as provas. Ainda de acordo com ela, o crime aconteceu em decorrência de uma dívida de R$ 9 mil que Priscila possuía com os criminosos, cuja ordem de assassinato foi dada diretamente do presídio de Bangu 1. E quando questionada sobre o porquê de estar se entregando, Elaine disse que vinha sendo ameaçada de morte. Ela ainda apontou para o local em que os restos mortais de Priscila foram enterrados, levando as autoridades para um sítio na região de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A região inteira foi analisada, mas nenhum vestígio de restos mortais foi encontrado. Seguindo a linha investigativa proposta por Elaine, cerca de seis suspeitos foram presos. No entanto, a família Belfort sempre permaneceu apreensiva com aquele desenrolar, principalmente porque nunca houve suspeitas de que Priscila esteve envolvida com drogas. O caso acabou sendo mantido em sigilo e nos anos seguintes pouca informação foi compartilhada. Tanto que em 2012, Jovita Belfort basicamente continuou seus esforços por justiça por conta própria. Em um desses esforços, ela ficou sabendo sobre uma delegacia especializada em desaparecimentos de Belo Horizonte. Ao saber que algo como aquilo existia, ela levou a ideia para o Rio de Janeiro, onde compartilhou que uma delegacia com aquele intuito trabalhava em conjunto com a polícia, hospitais e IML, dando início a uma campanha para a criação de um sistema parecido no estado. Dois anos depois, a Polícia Civil inaugurou a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, que continua atuando até os dias de hoje graças aos esforços de Jovita Belfort. Mas antes disso, um suspeito em especial havia sido preso sob suspeita na participação do sumiço de Priscila. Seu nome era Leandro Ferreira Fernandes, mais conhecido como Piriquito. Ele possuía quatro mandados de prisão por homicídio e tráfico. Porém, um tempo depois, ele foi liberado. Nos anos seguintes, as autoridades novamente trabalhariam nas investigações de maneira sigilosa. Atualmente, não há muitas esperanças para a família Belfort, que esse ano completa 20 anos do desaparecimento misterioso de Priscila. Não há novos nomes de suspeitas e nenhuma nova pista sobre o paradeiro da mulher, sobrando apenas um buraco de incertezas. de Priscila.